Aqui é a Bahia agora, quero todo mundo se sentindo na Bahia, beleza? Que lê a Bahia agora, que se arrumou, pra louvar meu santo Antônio, pra assaltar meu paixão, Calor meu pai, calor... Diretamente do Morel, a minha comunidade, a morte junta, é o sol da minha! A Bahia! Toca! Pura cadência! Adoro, adoro! Um banho de axé, pra morir de cá, um banho de axé nas águas bocas, Soltes no canto, tô vendo quebrados, eu canto a Bahia, de todos os santos, O banho de axé, pra morir de cá, um banho de axé nas águas bocas, Soltes no canto, tô vendo quebrados, eu canto a Bahia, de todos os santos, O banho de axé, pra morrer de cá, um banho de axé nas águas bocas, O banho de axé, pra morrer de cá, um banho de axé nas águas bocas, O banho de axé, pra morrer de cá, um banho de axé nas águas bocas, O banho de axé, pra morrer de cá, um banho de axé nas águas bocas, O banho de axé, pra morrer de cá, um banho de axé nas águas bocas, O banho de axé, pra morrer de cá, um banho de axé nas águas bocas, O banho de axé, pra morrer de cá, um banho de axé nas águas bocas, O banho de axé, pra morrer de cá, um banho de axé nas águas bocas, Só te juntando, ao pé do quebramos Eu vou pra Bahia, de todos os santos O mar de axé, a política O mar de axé, as águas de Oxalá Só te juntando, ao pé do quebramos Eu vou pra Bahia, de todos os santos O mar de axé, o mar de axé, as águas de Oxalá E o rei do rei, nas altas mansas Onde aprendia a brincar O primeiro de novembro da real, com a minha via Morando os invasores, a condição alicia Esse é o meu mar de axé, o nosso amor É velado, terra que não é de luta Ao pé do quebramos Eu vou pra Bahia, de todos os santos O mar de axé, o mar de axé, as águas de Oxalá O mar de axé, o mar de axé, as águas de Oxalá Só te juntando, ao pé do quebramos Eu vou pra Bahia, de todos os santos Só te juntando, ao pé do quebramos Eu vou pra Bahia, de todos os santos A mãe, de todos os santos Eu vou pra Bahia, de todos os santos Eu vou pra Bahia, de todos os santos E a marujada vem provar no batapá É no mercado lá na minha marideira Se tem sangue, é porra, não bateu a bênção Oh, Donha, não vai ser Praê, oh, não vai ter louco No mundo em todas essas águas Deus, Senhor, eu te sou caíru Oh, Pai, oh, é carnaval Onde a fantasia eterna Com a Tijuca, a paz, essa guerra De viver será só festejar De viver será só festejar Com o banho de axé, pra bonificar Com o banho de axé, as águas de Oxalá Com a Tijuca, o verão quebramos De cada marinha, de cada marinha Com o banho de axé, pra bonificar Com o banho de axé, as águas de Oxalá Só te juntamos, fazendo o quebranto Eu chamo a marinha, de todos Oh, Pai, oh, Pai Oh, Pai, esse mês cheiro d'água No mar interior do Vila-Mar E no verão quebram Onde a história é pecado Com o banho de axé, as águas de Oxalá Com o banho de axé, as águaswab Exato com o banho de axé Onde a fantasia, as águas de Oxalá E no verão quebram Onde a板enta e o нар Com o banho de axé, as águas de Oxalá A minha fé pode ser avisos, cantando pé Mariençó, Mariençó, o negrinho dessa beira Quem conduz é a palavra maior Bota o bebê, batida e tembeta É marujada, vem provado, mata-faz É do pecado, na minha, na riqueira Se tem sangra, na minha, na minha, na minha Com o goleia, na minha, na minha, na minha Pai oroum, o nenor, o nenor Tua em subjective essas armas Eu, 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 eu sou Pai oroum, ô pai oroum, é carnaval Onde a fantasia é eterna Toma, tijuca, tum saturation Clive, peça, era só festejar Clive, peça, era só festejar Com o banho de axé, atrima o mobile Um banho de axé, mais água de Oxalá São Tijucano, ao pé do quebranto Eu sou a Bahia, de todos os santos Um banho de axé, pra Política Um banho de axé, mais água de Oxalá São Tijucano, ao pé do quebranto Eu sou a Bahia, de todos os santos Bate mal na Bahia de Rio